Fala pessoal, tudo certo? Naço, o André aqui com vocês para mais um vídeo para o nosso canal. Bem-vindos a mais um episódio da nossa série Rumo à Platina de Star Wars Jedi Survival. Aqui estamos em coubo para fazer os inimigos lendários do game, que são 13 no total, tá? E já enfrentamos na série 2. O primeiro foi o rancor lá na Gruta Inundada, beleza? E no finalzinho da série a gente enfrentou o Urgost, o Punho de Raves, na subestrutura do Observatório, lá no finalzinho do jogo, beleza? E a partir de agora a gente vai fazer o restinho, o restante dos inimigos lendários. Então peço para você, se você gosta desse conteúdo, dá uma conferida também na nossa série, está muito show de bola. A gente vai fazer este troféu a partir de agora. Curte esse vídeo, compartilha e vem comigo. Bora lá! Certo, pessoal? Terceiro inimigo lendário, até a gente já fez aqui também. Fica aqui em Forte Kaling, ok? Eu já enfrentei ele porque a gente fez o troféu do Rasgo de Força e também, bem aqui nesse localzinho aqui de meditação, a gente fez também, vou até acelerar o vídeo, a gente fez também o troféu do Poncho, né? Que era de fazer aí, de pegar o Poncho numa caixa, numa caixa aqui. E também a gente pegou esse troféu, está no nosso vídeo aí, de todos os Rasgos da Força, beleza? Então a nossa terceira fera aqui, nosso inimigo lendário, é o Filhote de Ogdo. E ele está nesse local, beleza? Show de bola! É um pouquinho complicado, não tanto. Eu acho que o Rancor, para mim, foi um dos piores. Esse aqui não foi tanto, não. Ok? Então o terceiro foi para o saco, bora para o próximo. Agora sim, valendo! Ok, quarto inimigo lendário, o terror de Miri, que no brejo pegajoso, deu trabalho. Eu tentei já, um monte de vez anteriormente, mas agora deu certo. Vamos lá, vamos ver essa luta aí. Pronto! Cara, esse bicho é um terror mesmo, um terror de Miri derrotado, nosso quarto inimigo lendário. Bora lá para o próximo, mas antes, claro, tem aqui um upgrade, né, da nossa vidinha. Um estimulante, bem aqui no cantinho, mas tem que derrotar isso aqui. Mas enfim, conseguimos, beleza? Bora para o quinto inimigo lendário agora, vamos lá. O quinto inimigo lendário fica aqui, no núcleo do Lucre Hulk, o nome dele é Massif, beleza? Então, vamos lá. Estou exatamente aqui, nesse local de descanso. Acelera o vídeo aí e vamos lá. Pronto, Massif para o saco. Mais inimigo lendário, não perca as contas. Nosso sexto inimigo lendário é o Bitudito, bem aqui no recanto sul, perto ali do animal amigável. E ele já está bem aqui, ele cai, ele cai no, tipo um elevadorzinho ali, tá? Então, quando você encontrar ele, se a gente vier aqui, ele vai chegar diretamente em um elevador aí, bem interessante. Mais inimigo lendário derrotado. Está aqui, Bitudito. Bora lá, vamos para o próximo. Sétimo inimigo lendário é o Coroco Matriarca, na barragem abandonada a partir daqui. Vamos lá, segue o fio. Bem legal chegar até lá e matar este inimigo. Vamos lá. E pronto. Coroco Matriarca também foi para o saco, nosso inimigo lendário aqui desta área. Vamos para o próximo. Oitavo inimigo lendário é o E3, VE3, nas chapadas indomadas aqui em Cobo, exatamente neste local. A gente já passou aqui diversas vezes. E vamos lá. É só entrar aqui, neste localzinho, nesta barreira verde aqui, e vamos lá. Eu acho que ele é o inimigo mais fraco que lendário, cara. Muito fácil. Mais um ponto de habilidade obtido e mais um inimigo para o saco. Inimigo lendário, no caso, né? Nuno inimigo lendário é o Belemao Vil, na expansão embaçada aqui em Cobo. Segue o caminho aí e bora lá. Vamos lá. Pronto. Belemao Vil, derrotado. Bem legal esse local aqui, bem escondidinho mesmo. Vamos lá, vamos para o próximo. Desce inimigo, fica aqui em Geda já. O Subatan Alpha na cripta de Urma. Bem aqui. Então, vamos lá. Segue o fio e vamos nessa. Galera, aqui a gente tem esse puzzlezinho aqui, ó. Presta atenção nessas quatro alavancas para a gente puxar, tá? E aqui tem mais um upgrade de estimulante. Fica ligado aí e vamos continuar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí. Já foi para o saco Subatan Alpha aqui em Geda. Vamos para o próximo inimigo. Décimo primeiro inimigo lendário, galera, é o Skriton Dourado aqui na Serra do Deserto, em Jedha. Beleza? É só seguir esse caminho até aqui em cima, onde eu marquei. Vamos lá. Acelera o vídeo. Vamos nessa. Fica ligado no caminho aí. Fica ligado no caminho. Fica ligado no caminho. Skriton Dourado para o saco, inimigo lendário derrotado. Aqui em Jedha, foi os dois que nós derrotamos. Vamos para o próximo. Pessoal, esse aqui é o penúltimo inimigo lendário, é o Jotaz Alucinado na processadora de carne da Cidade Baixa de Coruscant. Ok? Bem aqui mesmo, nesse ponto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Jotas alucinado derrotado, nosso penúltimo inimigo lendário, foi para o saco. E o próximo também é aqui em Coruscant, é o DL1T no Hangar 2042, bem pertinho, vamos lá. Pronto, eu sou uma lenda viva, troféu conquistado, troféu de todos os inimigos lendários, nosso 46º troféu para conta. E é isso pessoal, mais um troféu aqui, bem legalzinho, bem complicado, está bem difícil de a gente pegar. Mas pegamos mais um troféu para conta nesse jogaço, Star Wars Jedi Survival, espero que você tenha gostado. Vamos continuar nos próximos vídeos, a gente vai pegar os últimos troféus, continua, segue o fio. E deixa o like, compartilha nas redes sociais se tiver, deixa o comentário, não se esquece, se inscreve no canal, aciona o sininho, eu volto no próximo episódio. Até lá, falou, tchau!